Já te ensinaram muita coisa sobre lista de convidados, como cortar, como fazer, mas hoje eu vou te ensinar como trabalhar com a lista de convidados B. O que seria a lista de convidados B? Simplesmente uma lista que você vai deixar de reserva em caso de necessidade. Eu sei que o sonho de toda noiva e todo noivo, claro, é você poder convidar todo mundo que gostaria, todos aqueles amigos, mas infelizmente a gente sabe que algumas pessoas, mesmo a gente não tendo tanta convivência, tanta afinidade, a gente é obrigado a convidar. E isso acaba pegando o lugar de pessoas que são mais importantes e mais chegadas até que você convive mais. Mas tudo tem um jeitinho. Imagina que não é todo mundo que você convida que vai na sua festa de casamento, porque realmente não curte um evento assim, não está disposto a gastar dinheiro com presente e roupa para ir na sua festa ou porque mora longe e vai ser difícil ele chegar até o seu casamento. Por isso, quando você monta a sua lista de casamento, é bem legal você já ter uma listinha à parte com alguns nomes que você gostaria que fosse em caso de alguma desistência. É claro que essa listinha não deve ser contada por aí. Eu não contaria nem para minha mãe nesse caso. O legal é guardar segredo entre os noivos, para que assim, se acontecer de você precisar usar essa lista de convidados B, esses convidados, eles vão receber o convite naturalmente e nem vão imaginar que estão numa listinha à parte. Tem gente que pode não gostar da ideia, se sentir ofendido. Infelizmente, não é todo convidado que tem noção que uma festa de casamento é paga por cabeça, que os noivos gostariam de chamar todo mundo, mas infelizmente não é possível porque é uma festa muito cara. Então, não é todo mundo que tem essa sensibilidade e não é todo mundo que vai entender isso. E pode ser que tenha muita gente que me critique. Mas, por que eu acho legal ter uma lista de convidados B? É o seguinte, na minha festa, por exemplo, eu tinha 220 convidados esperando que iriam 180. Então, eu fiz essa lista, comecei a distribuir convites para todo mundo. Mas, o que aconteceu? As pessoas começaram a falar que não iriam, que não poderiam, blá blá blá. E, com isso, eu já sabendo que elas não iriam, eu já peguei os convites que eu tinha em casa, porque é sempre bom você comprar um número extra de convite impresso. E esses convites eu fui e comecei a distribuir para outras pessoas. Ou seja, o meu casamento não teve uma defasagem. Eu aluguei um espaço muito grande para fazer a festa de casamento. Então, se essas pessoas não fossem o espaço da cerimônia e o espaço da decoração, que estava tudo pago já, tudo organizado, iria ficar vazio. E, para eu preencher aquele espaço que não tem gente, eu ia ter que gastar mais com decoração. E era o que eu não queria. Então, era mais fácil convidar outras pessoas a ocupar esse espaço do que eu gastar mais dinheiro com decoração. Vocês entenderam? Na verdade, você ter essa lista B, ela acaba te ajudando por um certo ponto. Porque, se você tiver desistência, você já tem outras pessoas para convidar. Às vezes, é uma pessoa que você já queria convidar muito, mas como você é obrigado a convidar um primo distante, porque sua mãe quer, porque o seu pai quer, você não pode. Então, nesse momento, é legal você fazer essa jogada. Eu não sei se você vai concordar comigo ou não, se você acha isso legal ou não. Mas eu acho uma boa opção você já ter uma listinha, por ordem, de que você vai chamar. Tipo, se fulano sair, eu coloco esse aqui, o primeiro. Então, assim, eu acho legal você já ter, então, uma lista de casamento 2, já em ordem de quem você vai convidar. E essa lista de casamento 2, essa lista de casamento B, você pode ir usando conforme vai tendo desistências. Mas, para que isso dê certo, você precisa começar a entregar os seus convites com antecedência. Alguns convidados já avisam que não vão no save de date. E, com isso, fica tudo normal. Você já consegue lidar com essa lista de casamento B. Mas, muita gente, deixa para avisar, tipo, um mês antes do casamento. Aí, realmente, fica em cima. E, claro, dá para entregar? Dá para entregar. Você pode mandar um atos para a pessoa falar Olha, eu não consegui passar aí para entregar o convite do meu casamento ainda. Mas eu posso levar para você, né? Eu posso te mandar uma foto? A minha mãe pode entregar, tal. Se a pessoa for muito chegada, você tiver essa liberdade, até ainda você consegue fazer isso. Mas, dependendo, assim, a pessoa pode perceber. Então, eu acho que um mês antes de você fazer isso, dá para fazer, mas é um pouco coquiscado. Pelo amor de Deus! Não vá convidar uma pessoa uma semana antes do casamento, porque vai ficar na cara que você está convidando ela para tapar buraco 15 dias antes. Então, assim, entregue o save de date com antecedência. Conforme você vai entregando esse save de date, que é de 6 a 8 meses antes do casamento, você já fala, Olha, quem puder ir confirmando presença para mim, falando se vai ou não, já é legal, já é bacana. Então, já vai dando esse toque para as pessoas, porque delas já vão te dando uma resposta. E quando você for entregar o convite de casamento, assim, você já pode estar até trabalhando com essa lista B, sem as pessoas perceberem nada disso, tá? Eu espero que você tenha entendido o vídeo. Coloca a sua opinião nos comentários, me diga o que você acha. E, é claro, dê o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva aqui no canal do Salve a Noiva. Tchau!